Depois de um dia difícil para quem precisou pegar ônibus no Grande Recife, a Justiça do Trabalho considerou a greve dos rodoviários abusiva e determinou a retomada das atividades a partir da zero hora desta sexta, o que causou tumulto nas principais ruas do centro do Recife. Ao deixar a sede do Tribunal Regional do Trabalho, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Pernambuco, Patrício Magalhães, foi agredido verbalmente pela categoria. Chamado de Judas, traidor e culpado, teve que sair às pressas do prédio. Apesar da comandinha que fizeram conosco, passivamente tem esse direito. Um cobrador foi detido por roubar a chave de um ônibus que estava circulando para que os companheiros aderissem à manifestação. Quanto às reivindicações, foi decretado o reajuste médio de 7%. O salário dos motoristas, que atualmente é de R$ 1.395, passará a ser de R$ 1.500. Os fiscais e despachantes, que anteriormente recebiam R$ 903, vão ganhar agora R$ 970. Os cobradores saem de R$ 645 para R$ 690. R$ 590. R$ 1.900 돼요. R$ 1.000. R$ 1.000. O Salário dos酒iksienses, foi a atauning, a sociedade de R$ 1.900. O Salário dos酒istiés, foi a concentração de 400 milës que se関iciency a 600 reais. O Salário dos酒íssimos três minutos tendencies ao longo da semana. O Salário dos酒ios para R$ 11.500.